Quer saber como você pode economizar sem abrir mão do que você gosta? Eu vou te explicar no vídeo de hoje. Fica comigo. Antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para sobrar mais dinheiro na sua conta e, lógico, para você investir mais todos os meses. Se você ainda não colocou essa regra de ouro em prática na sua vida, comece o quanto antes, que é a regra do se pagar primeiro. Agora me conta nos comentários. Você já conhecia essa regra? Se pagar primeiro é super simples. Recebeu seu salário, você já separa parte para os seus investimentos e o que ficar na sua conta vai para os seus gastos essenciais e para o seu estilo de vida. Assim você garante que todos os meses vai investir. Porque a prioridade é realizar esses sonhos, esses objetivos. porque se você deixar para investir o que sobra do seu salário, adivinha o que vai acontecer? Não vai sobrar nada para investir. Vamos então a 5 dicas para você economizar. Começando pela dica de número 1. Aproveite os cashbacks. Você sabia que existem sites que devolvem parte do valor que você gastou nas suas compras? Exatamente isso. Você compra pelo marketplace e alguns dias depois o dinheiro estará disponível para você na sua conta desse site. Depois basta você transferir para o seu banco de preferência. e vale lembrar que é possível você encontrar cashbacks de 1 até 10% de dinheiro de volta nesses marketplaces. E o bom é que você não vai precisar cortar o que você gosta para economizar, não é mesmo? Então vamos à dica de número 2. Aproveite os cupons de desconto. e está precisando comprar algo? Então fica de olho nos descontos. Existem sites na internet que disponibilizam vários cupons para você utilizar na hora das compras. Isso mesmo. E lembra também de comparar os preços de vários marketplaces. A internet deve ser sua aliada nessa hora. Muitos sites dão um desconto a mais se a compra é realizada através do pix. Essa alternativa tem que estar no seu radar. Agora antes da dica de número 3. Deixa o like aqui para mim. Dica de número 3. Economize com seu cartão de crédito. Como assim, Mirna? Economizar com cartão de crédito? Eu vou te explicar. Aqui no BTG Pactual o cartão de crédito black e o cartão de crédito opção avançada tem sim a possibilidade da contratação do benefício do cashback de 1% de 0,75% respectivamente. Ou seja, uma porcentagem do valor das suas compras de volta na fatura. Para quê? para que você possa usar como desejar. Se você optar pelo cartão black o cashback é de 1%. Então vamos supor que você gastou 3 mil reais no mês. Logo você vai receber 30 reais de volta. Simples assim. E vale lembrar que aqui no BTG Pactual você também tem opção do programa de pontos. ou seja, o valor gasto mensal vai ser convertido em pontos para você. E aí você pode trocar esses pontos por produtos, pode também transformar esses pontos em milhas para trocar por passagens aéreas ou mesmo vender essas milhas para transformar em dinheiro. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer os cartões do BTG Pactual. Dica de número 4. Renegociar conta de telefone, internet e tv a cabo. Sim, sempre aparecem oportunidades de renegociar o seu plano. E muita gente acaba não fazendo isso. Ninguém vai te ligar oferecendo um plano mais barato. Isso eu tenho absoluta certeza. Porém cabe a você ficar de olho e ligar para a sua companhia para checar essas novas oportunidades, esses novos planos. Dá uma olhada também nos outros planos disponíveis dos concorrentes porque é uma excelente forma de você economizar. Tem seguidores meus que chegam a economizar 50% do valor da fatura. Dica de número 5. Aproveite os programas de fidelidade. Vai na farmácia, fica de olho nessas promoções do dia, nas lojas físicas e no aplicativo. Vai ao supermercado, pontue nos programas de fidelidade e depois troque por desconto nas próximas compras. Isso é muito comum. Tem vários supermercados que tem essas opções. São simples atitudes que vão te ajudar a gastar menos já que é um gasto necessário. E assim você consegue economizar sem ter que cortar o que você gosta. Vai sobrar mais dinheiro também para investir todos os meses. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.